Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina noturna como empreendedora, né, tendo a minha loja, enfim Vou mostrar pra vocês os pedidos que eu tive hoje na minha loja e são pedidos maravilhosos, incríveis Eu já deixei tudo prontinho, então a gente vai embalar juntos Bom, eu sou muito grata a todos que pedem na minha loja A maioria que pede me manda mensagem lá na Shopee pra gravar vídeo Tipo, Bárbara, por favor, grava um vídeo, grava um vídeo, não sei o que Lembrando que se caso você também quer comprar alguma coisa na minha loja o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser tá garantindo, né, algum acessório, enfim, tudo mais Faz muito tempo que eu não fazia essa rotina noturna Na verdade, como eu falei, gente, é uma rotina, mas é tipo embalando pedidos e tudo mais, sabe? Uma coisa assim que é uma, requerendo ou não, uma rotina diária que eu tenho, né? Já que hoje teve algum tanto certo, né, um tanto bom pra gravar eu resolvi fazer pra vocês o vídeo Mas é isso, amores, só que antes da gente começar eu queria muito pedir a ajuda de você para ir deixando o like para ir se inscrevendo aqui nesse canal e também ativando o sininho de notificação pra você ser o primeiro a comentar no meu vídeo quando eu postar, ok? E também eu tenho dois Instagrams pra quem quiser tá seguindo o link tá aqui na descrição do vídeo, no meu pessoal e também o da minha loja Bom, gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês aqui O parque aqui da minha cidade abriu já, já tá aberto já tá muito fofo, muito lindo E eu tô querendo fazer o vídeo do piquenique pra vocês O que vocês acham, hein? Se vocês quiserem esse vídeo, já comenta aqui mais que eu já vou gravar essa semana mesmo Ai, tô ansiosa já Mas enfim, vamos lá pro vídeo Bom, amores, vamos embalar aqui o primeiro pedido Esse pedido, gente, é da Edneia de Freitas Ela é lá de São Paulo, SP mesmo São Paulo capital E aí, gente, ela pediu Vou mostrar detalhes porque vocês pediram, né? Da última vez eu fiz muito rápido Então dessa vez eu vou mostrar o que cada pessoa pediu Bom, ela pediu uma pulseira da sorte Que é esse aqui, olha Muito lindo E ela pediu um kitzinho maravilhoso É, que vem cor sorquinha Quase esse daqui For vermelho, ó Olha, muito fofo Tá vendo? Muito lindo E também vem junto com um brinco, ó Esse kit, tá? É, foi essa a encomenda dela Vamos embalar Pra gente não se perder, né? Então eu vou falando E a gente vai embalando, tá? Já separei aqui Papel, ó Só espirrar o perfume E bora embalar E bora embalar E bora embalar E bora embalar Tchau, tchau. Bom, gente, o primeiro pedido tá pronto, ó, ficou assim. E agora a gente vai pra o segundo. Deixa eu falar uma coisa, as minhas tags de cuidado acabou, gente. E as minhas balas, olha aqui, só tem três. Tem que fazer reposição de algumas coisas, gente, porque esses pedidos me pegou de surpresa. Eu não sabia que eu ia ter tanta encomenda, tipo, rápida assim, sabe? Mas, enfim, vamos lá embalar agora a próxima. Essa encomenda aqui, deixa eu tirar o papel, é da Renata Gomes Campos. Ela é de Minas Gerais, da cidade de Iapu. Olha que legal, gente. E olha só as coisas que ela pediu, ela garantiu coisas novas, tá? Ela pediu pulseira estrelas que viram no escuro. Que são esses aqui, olha. Essas daqui, lindas. Ela pediu, é, a pulseira da sorte. Essa aqui, olha. Ela pediu também... Brinco cereja, que é novidade aqui na loja, gente, ó. Inclusive, esses brincos aqui, gente, tem pouquíssimas unidades, tá? Acho que só tem mais quatro unidades, não me recordo. E ela pediu também, é, Brinco Drink aleatório. Que esse daqui eu mando na cor aleatória, porque só tem uma unidade de cada. Então eu coloquei pra mandar aleatório. O dela vai ser essa cor aqui, ó. Tá? E ela pediu também um colar Serafim, ó. É esse aqui, ó. Tem a estrelinha pendurada. Que é maravilhoso, eu amo. E é isso. Bom, então agora vamos lá embalar o pedido da Renata. E é isso. E é isso. E é isso. Bom, amores, o segundo pedido já tá pronto também. Agora a gente vai para os saquinhos normais, ó, do correio. As duas caixinhas já foram e agora a gente vai para os outros. Bom, esse pedido aqui é da Lilian Holtalsen. Não sei ler esse nome. Da Silva. Ela é de Santa Catarina. Do município de Tubarão, gente. Aí é legal. Não sei ver que tinha chamada Tubarão. Enfim, vamos lá embalar então o pedido da Lilian. Então, vamos lá embalar então o pedido da Lilian Holtalsen. Então, vamos lá embalar então o pedido da Lilian Holtalsen. Bom, gente, prontinho, ó. Essa encomenda aqui já tá pronta, a da Lilian. Agora vamos para a próxima encomenda que é da... Vamos ver aqui o nome. É Liza de Carvalho Corrêa. Ela é de Rio de Janeiro, Angra dos Reis, gente. Olha que legal, ela é lá do Angra dos Reis. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Fiquei muito feliz. Bom, vamos ver então o que que a Liza pediu. Ah, gente, ó. Ela pediu também a pulseira Estrelas que brilham no escuro. Gente, essa daqui vende muito na loja. E eu fiquei feliz, né? Enfim, vamos lá embalar o pedido da Liza. Prontinho, amores. A quarta encomenda está pronta. Agora vamos para a quinta encomenda que é... Vamos ver aqui o nome. De Caroline Almeida Cunha Camargos. Ela é lá da Bahia, Salvador, tá? Fiquei muito feliz, gente. As minhas encomendas vão já pro Brasil inteiro, viu? Eu acho, eu acredito eu que eu já enviei pro Brasil inteiro. Graças a Deus. Eu não digo todas as cidades, né? Óbvio, mas pelo menos acho que todos os estados eu já vendi. Graças a Deus, gente, que benção. Bom, a Caroline me garantiu um colar Blair. É esse aqui, amores, ó. Colar Blair. Maravilhoso. Que inclusive voltou no estoque recentemente, né? Enfim, vamos lá embalar então o pedido da Caroline. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, amores Encomendar a embalada Já embalei três E aí agora a gente vai para a última Última encomenda, amores Que é da Thaís Rezende Guimarães Guimarães Ela é de São Paulo, Poá Poá, gente, eu nunca ouvi falar de Poá E olha que é no estado de São Paulo, hein Nunca ouvi falar de Poá Mas enfim, ela garantiu essa pulseira maravilhosa Gente, olha aqui Pulseira de miçanga simples Na cor branca Essa aqui é muito fofa, gente Eu acho que todo mundo tem que ter uma pulseira assim, basiquinha, sabe Enfim, maravilhosa Vamos lá então, o envelope da Thaís e o último pedido, né Prontinho, amores Todas as encomendas prontas E agora só vai faltar mesmo enviado no correio E é isso, gente Fiquei muito feliz Por todo mundo que fez as encomendas na minha loja Fiquei muito grata, de verdade Cada pessoa que fez Cada coisinha, cada detalhe, tudo, gente Muito obrigada, de verdade Tô muito feliz E é isso Um beijo pra todo mundo E caso você queira comprar na minha loja O link tá aqui na descrição do vídeo Pra você tá garantindo algum acessório também Ok? O vídeo foi esse O que vocês acharam? Ai, tô até com preguiça, gente Ai, meu Deus Bom, gente Mas enfim Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês lembram que eu ia fazer o sorteio? Então Só que eu vou falar já nesse vídeo Vou falar bem rapidinho, tá O que que aconteceu? Eu havia comprado em uma loja Uma loja, inclusive, bem conhecida Ela tem na 25 de março Acredito eu E ela tem online Não vou falar o nome da loja, óbvio, né Senão vai que eu tô num processo Mas enfim É... Gente, eu comprei Eu fiz uma compra bem alta Com valor altíssimo, tá E aí Porque eu tava montando esses negócios Assim, na minha cabeça Que eu ia fazer Não vou dar spoiler Porque eu ainda quero fazer isso, tá Enfim E aí eu fui e comprei Também ia fazer o sorteio, né Gente A loja me enrolou de um jeito Tipo assim Eu fiz a compra online No site deles E aí o pedido deu como enviado E falou que ia chegar dia 29 Não sei o que, não sei o que Só que aí eu achei muito estranho Porque eles estavam enrolando, enrolando, enrolando E aí eu entrei no Reclame Aqui Inclusive, gente Isso é muito importante Uma dica pra qualquer pessoa Que vai comprar É um site que você não tem certeza Tipo que não seja Shopping Porque lá já tem o direito do consumidor E tudo mais, né Assim, gente Vai no Reclame Aqui Coloca o nome da loja Vê todos os comentários E todas as reclamações Vê se foi resolvido e tal Eu fui fazer isso Depois que comprei Olha só que burrinha, né Enfim E aí, gente O que aconteceu foi que Eles não tinham enviado Meu pedido ainda Tava pra chegar Já era pra ter chegado em mim Sendo que eles nem tinham Enviado ainda, tá Eles não me mandaram Nota fiscal Eu pedi Eu liguei lá no saque deles Pedi a nota fiscal Eles não me enviaram E a nota fiscal é uma coisa Obrigatória De toda loja fazer isso Se a loja não te dá A nota fiscal Ela tá cometendo um crime Um crime contra Não sei o que Do consumidor Enfim E aí eu já achei muito estranho Gente, de não querer Me enviar a nota fiscal Fiquei muito triste E aí eu pedi pra minha compra Ser cancelada Primeiro que eles demoraram Uma cota Pra gente Mandar no Whatsapp Ai, gente Foi o ó Só passei raiva Meu dinheiro ainda Até agora Tá lá com eles Porque eu pedi O cancelamento da compra Mas ainda nada Mas ele falou Pra aguardar uns dias Eu tô aguardando Vamos ver se vai dar certo E, gente Eu tô muito nervosa Com isso Porque eu não quero Perder esse dinheiro Vai que eles me roubam Sei lá Mas, enfim Se alguém souber alguma coisa Comenta aqui E se caso a loja Não Não fizer isso Talvez Eu vou acionar o Procon É Eu acho que eu vou poder Tá divulgando o nome da loja Porque daí Eu acho que ele já tá Comentendo um crime Não sei Eu vou procurar saber Se posso divulgar a loja Quando a loja tá errada Não sei, gente Mas, enfim É isso, tá Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De todas as encomendas Muito obrigada A todo mundo que compra Na minha loja Fiquei muito feliz Muito obrigada A todo mundo Que compra na minha loja Lembrando que Se você quiser Tá corantinho também O link tá aqui Na descrição do vídeo Tá, amores E é isso, gente Fiquei muito, 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 muito feliz De fazer todas as compras De embalar junto com vocês Enfim, é isso então, tá, gente É, ó Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau